Gente, a história desse atabaque que eu comprei pela Ludmilla foi muito engraçada, vou contar pra vocês. Ela tava com o assunto de querer um atabaque, um atabaque, um atabaque. Eu falei, já sei, vou dar pra ela de aniversário, né? Ok. Falei pro meu irmão me ajudar a comprar porque ele entende dessas coisas. Ele, Bruno, tô aqui em Madureira, vou comprar pra você. Aí começou a me mandar várias fotos de atabaque. Falei, ai, irmão, compra esse aqui, esses três, bem grandões, assim, pra ela adorar que ela vai bater muito. Vai adorar que vai ter três atabaques, vai fazer vários sons. Enfim, meu irmão comprou três atabaques. Um grande, um médio e um pequeno. Ai! Bacilha! Cala a boca! Aí, a gente tava viajando em Angra e eu resolvendo as coisas pelo telefone. Quando a gente chega em casa, tá o atabaque dentro do quarto dela, né? Tipo, fizer uma surpresa, assim. Ai, pera aí. Aí, a gente chegou em casa de Angra. Aí eu cheguei primeiro, né? Falei, ah, tá aqui o atabaque, tudo bem. Aí eu falei, mô, vem aqui em cima pra você ver uma surpresa. Gente, quando ela subiu, ela viu aquele saco, ela falou, que é isso? Aí abriu, ela, ah, é um atabaque. Ela começou a bater, eu falei, é esse, amor? Aí ela, esse aqui é atabaque de macumba, né? Eu queria um atabaque de pagode, gente. Não, gente, ela tá, ela tá sendo legal. Cheguei, tinha um murundu de atabaque no meio do quarto. Falei assim, os três atabaques vão gordão. Muito grande, com várias palhas. Muito grande, muito grande. Com várias palhas, né? Cheio de palha em volta. Que oferenda é essa, né? Pensei na cabeça, mas não falei nada pra ela. Vou olhar, abriu o saco. Quando eu tirei, menina, o terreiro tava ali no meu quarto. Falei, ah. Olha, olha, eu falei. Aí eu falei, era esse, amor? Era, esse é de macumba. Eu falei, mas a atabaque pra mim é tudo igual, gente. Ela não era de pagode. Aí vai eu mandar tirar o seu atabaque de dentro do quarto. É que não era atabaque, aquilo, acho que é timbal o nome. Não sei lá o nome, eu falei atabaque e me deram aquilo ali. Aí eu fui, na mesma hora tiraram. Eu fui pedir pro meu irmão me ajudar. Ele foi lá e comprou o atabaque normal de pagode. No mesmo dia, né, amor? Falei, eu tenho que reparar esse erro no meu filho. É quando eu tirei. Deixa o que eu achei no Google, ó. Era assim mesmo. Era assim, mas... Olha, era assim, mas só que tinha... Só que era muito grande, né? Muita palha. É, várias coisas. Era assim, cheia de corda, era assim. Assim, era tipo isso. Palha não, era cheia de corda, é. Aí eu fiz errado, né? Mas depois eu consertei. Depois era um direitinho. Eu procurei atabaque, apareci esse erro. Viu? Gente, quanto mais diferente era, mais eu achava incrível. Porque a Ludmilla gosta de tudo diferente, né? Mas eu sabia que era coisa simples. Mô, mas aqui, tadinha, a culpa foi minha. Porque o nome do meu, que eu gosto, é timbal. Ah, viu? Viu, a culpa não foi minha. Aí meu irmão foi... Aí ela, vende em casa de instrumento normal, Bruno. Eu falei, gente, eu mandei meu irmão lá em Madureira atrás de atabaque. Enfim, gente, a história foi muito engraçada. Na hora eu fiquei assim, caramba. Mas logo, logo eu reparei o erro e dei o bendito timbal, né? Que ela queria. Que é esse que eu postei o vídeo dela tocando.